Música Alunos e professores de todas as escolas estaduais aqui no Amazonas receberam hoje orientações sobre prevenção do vírus H1N1 Foi uma teleconferência com parceria entre a Secretaria de Educação do Estado e a Fundação de Vigilância em Saúde A transmissão ao vivo aconteceu no Centro de Mídias de Educação do Amazonas, que fica na sede da Secretaria de Estado da Educação A Seduc, em parceria com a Fundação em Vigilância em Saúde, levou orientações sobre o combate ao vírus H1N1 para professores e alunos do interior do Estado Nós temos essa preocupação de alertar os nossos alunos e essas orientações que são passadas hoje, medidas profiláticas, são importantíssimas e tenho certeza que será impactante no combate a esse vírus Como a logística para levar o material didático de prevenção para o interior demora, os órgãos resolveram realizar a transmissão com o intuito de alertar Vai ser abordado aquela criança que está com gripe, orientar as mães, os pais para que essa criança fique em casa, que ela procure um serviço de saúde Para ver com o médico, consulta médica e não vá à escola, para a parte de transmissibilidade, para não transmitir para outras crianças Professores da capital também assistiram a transmissão Para eles, foram entregues um kit com o material informativo que será distribuído para os alunos No último boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde, informou que aqui no estado do Amazonas já foram confirmadas 12 mortes causadas pelo vírus H1N1 Sendo 8 em Manaus, 2 em Manacapuru, 1 em Parintins e 1 em Itacoatiara Informou também que subiu para 39 o número de pessoas infectadas pelo vírus A principal preocupação das autoridades é informar a população sobre as formas de prevenção E uma das formas mais usadas de prevenção é o álcool gel O álcool em gel, ele entra na parede do vírus e elimina Então é muito importante todos nós andarmos com álcool em gel nas nossas bolsas, em casa, principalmente quem tem crianças, idosos, gestantes Todo mundo higienizar bem as mãos e utilizar o álcool em gel Nas farmácias da cidade, a venda de álcool gel realmente aumentou A reposição do item nas preteleiras é constante A aparecida resolveu levar logo dois É bom sempre estar prevenido, em casa, no carro, às vezes está no shopping, vai, passa em vários lugares, chega, lava a mão, passa o gel, já está prevenindo E olha, além de adiantar a campanha de vacinação contra a gripe H1N1 O Ministério da Saúde envia na próxima semana 20 mil doses da medicação fosfato de ozeltamivir Que é usado no tratamento das síndromes gripais agudas, como é o caso da H1N1 Essas doses vão reforçar o primeiro lote do medicamento de 12.480 doses Enviadas assim que foi confirmado o surto de H1N1 Além desta, Manaus também teve casos registrados de gripe causada pelo vírus sincicial Que já matou duas pessoas aqui no Amazonas Os deputados estaduais Joana Dark, do PR e Saulo Viana, do PPS Fizeram hoje uma inspeção em hospitais de Parintins, no interior do estado A preocupação é com o atendimento a pacientes vítimas dessa gripe H1N1 A semana passada, uma parintinense grávida morreu com a doença Os parlamentares querem saber se o Hospital Regional Jofre Coen Tem medicamentos suficientes para atender a demanda que tem sido grande nos últimos dias Por causa de uma forte virose que atingiu a população parintinense Se existe uma lei, então tem que ser para todos Porque chega gente da prefeitura, chega empresário, faz a triagem e são atendidos E a gente, nós ficamos por último A preocupação maior dos parlamentares é com possíveis casos da gripe influenza A Transmitida pelo vírus H1N1 Na semana passada, a parintinense Nandra Souza de Azevedo, de 26 anos Grávida de 7 meses, morreu em Manaus, vítima da doença Depois de ter sido atendida por 6 vezes nos dois hospitais de Parintins Ao final da visita, os parlamentares disseram o que encontraram no hospital Existem problemas que se arrastam e não é de agora, são de vários anos Então a gente está cumprindo o nosso papel de fazer a visita, de conversar com os funcionários Saber o que nós podemos fazer de proposição, de direcionamento de recurso Muita dificuldade relacionada à questão da infraestrutura Falta de alguns medicamentos e principalmente a falta de corpo técnico, de médicos A gente veio aqui nesse horário de meio dia E o hospital tinha apenas um médico para poder atender No próximo bloco a gente faz um alerta aos foliões para os cuidados com a saúde Nesse período de carnaval, é depois do intervalo